E aí, som. E aí, som. Bom, já está tudo certo? Precisa, já está... Cutra. Obrigado. Bem, boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal da Culture e da Yellow por ter nos dado essa oportunidade de vir aqui para transmitir o nosso conhecimento, para ajudar a formar novos artistas. Agradecer também ao Fábio, do DJ Room, porque a partir de agora todos os workshops e painéis vão ser transmitidos, estão sendo transmitidos, pelo www.djroom.tv. Então, até quem já estiver assistindo pela internet, pode compartilhar à vontade. E a gente vê aqui o tema do nosso workshop, a síntese no ambiente criativo. Então, é um workshop parecido com o que o Christ fez, só que ele fez direcionado para apresentação ao vivo. E a gente vai falar um pouco mais do como você usa isso no estúdio, na hora de produzir mesmo. Vocês vão ver que é bem conectado os temas, porque o que você produz em estúdio é algo que você vai aplicar ao vivo. Algumas coisas que a gente vai falar, ele já falou, mas provavelmente vai ter um ponto de vista diferente. Então, infelizmente não dá para ver muito bem, a gente vai explorar mais o System 1. Ele tem vários segmentos aqui em cima, os osciladores, filtro, amplitude. E antes de criar uma base e pirar, a gente vai mostrar item a item o que ele faz. Mas antes disso ainda, queria dar algumas dicas. Quantos aqui produzem? Certo. E quantos já trabalham com a síntese nas produções? Todos. Ótimo. Porque com a síntese, você vai ter um trabalho muito mais autoral, você vai ter muito mais liberdade criativa para criar a sua música, para fazer a sua expressão. Eu gosto de fazer uma comparação. Por exemplo, o sample, ele é importante, ele é útil, mas ele não pode ser o seu único recurso. Um amigo meu que é designer, ele faz um paralelo com a arte visual que é bem pertinente. Que uma réplica pode ser muito bonita e muito bem feita, mas ela tem um valor. E um trabalho autoral pode ter um valor infinito, pode valer milhões para os olhos de quem aprecia aquele tipo de arte. E é esse o direcionamento que vocês, como artistas ou futuros artistas, têm que buscar. Têm que buscar uma identidade própria. E isso vocês vão conseguir com muito mais facilidade e liberdade na síntese. Certo? E qual era a minha segunda dica? Não me lembro agora, mas ao longo eu vou lembrar. Vamos começar aqui a mexer no brinquedinho. Então, vamos começar pelo começo, pelo costume. Pelo oscilador, que é onde a onda é gerada. Então, começa aqui. Basicamente, tudo que é feito depois é tirar som. É síntese subtrativa, que a gente chama. Então, vamos lá. Vamos começar com uma onda quadrada. Um som bem cheio, com bastantes harmônicos. Bom para fazer baixo. Um som mais robusto, eu diria. Também tem a onda triangular, que é basicamente uma cópia de uma senoide. Uma tentativa de uma senoidal. que é uma onda bem sutil, mas limpa. Opa! Espera aí. E também tem a dente de serra, que é basicamente uma face triangular e uma face quadrada. E aqui também tem o controle de oitava, para você deixar o som uma frequência mais alta ou uma frequência mais baixa. aqui no controle da oitava, do oscilador, você vai basicamente definir se é um som agudo de uma frequência alta ou um som grave. Certo? E aqui, voltando na forma da onda, vou colocar um som mais... um som grave. Essa é uma onda triangular. E aqui é na onda quadrada. Então, como ele disse, a quadrada é mais grossa. Ela geralmente é usada para fazer das lindas. E, como o Kreis até falou agora há pouco, esse synth em específico, ele tem também a multi-onda, que seria como se fossem várias delas sobrepostas. Então, só comparando. A quadrada simples e a quadrada múltipla. E que ela fique ainda mais robusta. Então, aqui, esse synth em específico, ele tem dois osciladores. Então, pode nos dar liberdade de trabalhar uma onda mais grave e outra mais aguda ao mesmo tempo. Além disso, ele já vem com um sub-oste, que é um que é basicamente sempre sub, sempre grave. Então, você acaba podendo usar três ondas juntos. Três ondas ao mesmo tempo. Então, com um toque na nota, com um toque na nota, você pode trabalhar diversas sonoridades diferentes. E também tem um gerador de ruído. Se você quer poluir tudo, também é útil de vez em quando. Tem tanto o white noise, que é esse que ele fez, e o pink. É um pouco menos sujo. Então, aqui, como ele falou, é a parte onde você vai gerar som nos osciladores e o mixer que você vai controlar o noise e o volume de cada oscilador. Todo o resto, aqui nos efeitos que a gente vai falar pra frente, todo o resto é subtração de som. que é a parte, acho que, mais divertida ainda. Você vai dar forma. Porque aqui você está gerando uma onda contínua. A mesma coisa sem parar. A mesma coisa sem parar. Do começo ao fim. Enfim, vamos partir para a primeira. Para a amplitude. Amplificador. Amplificador. Bem, nós temos um envelope, que é a parte mais difícil de explicar o que é exatamente. Mas você vai poder criar ao longo do tempo uma modulação, uma automação em algum parâmetro, em algum botão específico. Nesse caso é o amp, o volume. O primeiro parâmetro que temos é o ataque, que vai basicamente determinar o tempo que demora a partir do momento que você aperta a tecla até ele chegar no auge. No auge que está sendo definido pelo próprio volume. Fora daqui. Por exemplo. o mais baixo. O mais baixo. Uma vez que ele chega no auge, agora dois parâmetros vão se comunicar junto. O primeiro decay é o tempo que ele vai demorar para começar para fazer toda a descida até o ponto que vai ser definido pelo sustento. Que é onde ele vai parar enquanto eu segurar a nota ele vai ficar no sustento. Depois que ocorrer tanto o ataque e o decay. só para entender imaginem visualmente o volume da nota num gráfico que você sai do zero você chega no ataque que você definiu que é o ponto mais alto dela aí o decay vai fazer ela descer até um ponto entre o zero e o ataque que é o teu sustento. E ele vai ficar no sustento até que você solte a nota. Quando você soltar a nota aí vem o quarto parâmetro que é o release que é o tempo que ele vai demorar para voltar a zero. Então é um pouco confuso por uma questão são três valores de tempo e um de volume. Então eu vou deixar o ataque aqui mais ou menos curto e o decay bem longo. Um pouco, jamais dá. O seu som vai diminuindo o tempo. agora ele chegou no sustento deixei bem baixo assim ele vai ficar aqui até eu soltar. E agora o último é o release que é o que acontece depois que eu solto a nota. Tem um tempo ainda que ela continua soando depois de soltar. então isso você pode em alguns retornos você pode escolher até o parâmetro que isso vai incluir influenciar. Mas aqui você tem um para o amp um para o filtro e um para o pitch. mas eu tenho só o ataque e decay aqui não tem muito controle. Por exemplo, o ataque bem longo você pode fazer uma subida assim bem típica de música eletrônica. E uma vez chegou o áudio o decay define o tempo que ele vai demorar para voltar para o princípio. Vamos para o filtro então. Aqui a gente tem dois filtros já sempre. O low pass vai deixar passar os graves e conforme você abre ele vai liberando os agudos. Aqui a gente tem o low pass e o high pass vamos mexer com o low pass para ficar fácil entender. O botão do low pass ele fica o zerado dele é o máximo porque você está deixando passar todas as frequências. Conforme você gira ele para a esquerda você vai cortando as frequências mais altas as mais agudas. Deve ficar só com uma frequência mais baixa. E o high pass? O high pass é essencialmente o contrário ele deixa passar os agudos sempre e você controla os graves e os médios. Frisando como o Christy falou é bom para você criar um momento de tensão tirando os graves parece que o som fica vazio falta alguma coisa. Eu tenho o mesmo controle de envelope aqui você controla também o quanto que o envelope a força dele quanto que ele vai influenciar e também tem a ressonância que é basicamente um ganho ganho numa frequência específica que vai ser definida pelo cutoff pelo filtro mesmo. A ressonância vai ser só a quantidade que isso vai subir. por exemplo Isso é bem interessante para fazer ácido. Tá, então a gente passou já pelos osciladores pelo mixer pelo amplificador pelo filtro vamos agora para outra parte que pode adicionar som como vocês podem ver o filtro e o amp eles alteram ou subtraem. Então de efeito aqui nesse nesse synth a gente tem os dois acho que mais comuns que é o delay em dois parâmetros e um reverb em um parâmetro apenas sabe o que é o imagino o reverb e o delay tem o controle de tempo também quanto tempo demora cada repetição passando agora para o LFO que é Low Frequency Oscillator ele vai gerar uma oscilação normalmente em baixa frequência se comparada com as frequências ao div e aqui ele tem a opção de mandar essa oscilação tanto para o pitch quanto para o filtro quanto para o amp também assim como nos envelopes mas aqui se vai criar uma oscilação cíclica não como o envelope que é ao longo do tempo uma só uma senoidial primeiramente no filtro e aqui controla o tempo da oscilação só para vocês entenderem de uma forma mais simples a oscilação no filtro que é o exemplo que ele fez é como se fosse uma automação girando o botãozinho no que você definir nos parâmetros além da velocidade de oscilação e do parâmetro você escolhe a forma de onda também a forma dessa oscilação antes estava numa senoidial bem sutil se eu colocar numa quadrada isso que a gente está mexendo é o LFO que é Low Frequency Oscillator olha a diferença da onda quadrada para senoide primeiro a senoide a quadrada é mais cortada e tem as outras ondas ali triangular dentro de serra uma randômica eu imagino e isso acho que acredito que é um random entre todas como vocês puderam perceber sim e como eu disse no filtro e no pitch e no volume você pode fazer isso no pitch e também tem o fade time que é um tempo a partir do ponto que você aperta a tecla o quanto tempo ele demora para começar essa oscilação também e o hate também o hate uma coisa aqui que a gente não vai poder demonstrar mas ela tem uma função plugout seria para você usar como se fosse uma controladora de outro hardware então isso aqui é uma coisa também bem interessante de saber que ela tem apesar de a gente não poder demonstrar agora vamos passar aqui para a parte de baixo agora e ligar o arpeggiador para começar a brincar que até agora foi só som bruto para demonstrar o que cada botão faz tá no arpeggiador a gente tem dois parâmetros só explicando não sei se todos sabem o arpeggiador ele vai repetir a nota até que você solte ela esse padrão é só uma nota tocando infinitamente é em que você escolhe o tempo dela pode pôr um quarto de um compasso não um quarto de um compasso exatamente um oitavo e segurar mais de uma nota ao mesmo tempo ele intercala entre uma e outra e esse sim de suporte até quatro notas certo só é menor empeggiador acho que não tem um limite por exemplo eu posso pôr o mesmo padrão só que para ele tocar uma vez uma oitava ele pode subir para mais agudo então com duas notas a gente já está começando a criar basicamente uma melodia tem uma jogwheel aqui um pouco diferente que é como se fosse a alavanca do pit band enfim acho que era bom a gente dar uma brincada aqui né para divertir um pouco vamos demonstrar como vira música e aí oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu volto a tudo Pro grave Eu volto a tudo Pro grave 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 que é como se fosse um instrumento orgânico você vai criar sons a partir de um ele é digital, mas ele emula ou que seria um sintetizador analógico certo? então é isso, se alguém tem alguma pergunta por favor fique à vontade então só um aviso o material do Remix Contest já está no evento oficial da Concept tanto o material quanto as regras então é só baixar e tem que entregar até amanhã então acho que é isso, agradeço a todos pela atenção, ao Christ e a Culture novamente pela oportunidade e vamos dar sequência ao evento obrigado obrigado galera